A importância desse evento aqui em apoio ao presidente Lula é a maior atenção dos direitos que garante aos trabalhadores tudo o que foi construído nesse processo. E temos que dizer e garantir a todos os trabalhadores que nos ouvem e entendem a história que nós temos na construção do trabalho aqui no Brasil. Então, os sindicatos são parte fundamental na construção e na manutenção dos direitos dos trabalhadores. E nesse momento, companheiros, é o momento que a classe trabalhadora vai dar resposta. Vamos barrar a reforma da Previdência, porque esse governo ilegítimo deu um golpe, fez a terceirização, a reforma trabalhista para retirar o direito dos trabalhadores. Portanto, defender o direito de Lula ser candidato é fundamental para que essa democracia seja resgatada. E uma classe trabalhadora, vamos garantir que os trabalhadores sejam vitórios. Nós precisamos de reforma tributária para taxar grandes fortunas, para taxar grande herança, para acabar com o monopólio da Globo, mentir para o povo brasileiro. E isso só será garantido com democracia, com eleições limpas, diretas, sem tapetão. Vamos à luta, unidade ampla da esquerda, dos setores populares, dos setores democráticos. Nessa luta, contem com a intersindical central da classe trabalhadora. Nós, a central intersindical dos Químicos Unificados Campinas e Osasco, estamos aqui em São Paulo, em direito da democracia, em direito do Lula ser candidato. E também estamos aqui lutando contra as reformas, contra essa maldade que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, contra a classe trabalhadora. Se a gente não sair para participar, a gente vai ter culpa por um período muito longo em relação à democracia. É muito importante a participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque isso, tudo que está acontecendo em relação à não candidatura do Lula é antidemocrático. Por isso nós estamos defendendo a democracia nesse país. O que está aqui, nesse dia, é entender que a condenação do Lula por esse sistema é a condenação do povo brasileiro, um povo que teve tudo no governo Lula e Dilma. E a elite tem inveja, tem raiva. A nossa briga é uma briga de classes. No Brasil é uma briga de classes. Fora o golpe, com Lula direito de ser candidato a presidente. Eu fico muito triste quando vejo essas coisas acontecendo, porque esse povo não quer que a vida do miserável mude. A minha mudou. A minha preocupação é desses que estão aí e que vão chegar e que jovens que não vão ter essa condição de mudar. Por isso que eu estou na rua para lutar, porque eu quero que todos tenham a vida que venha a minha. Porque se o Lula mudou a vida de 36 milhões de brasileiros, eu estou uma encruzanessa. Hoje foi o dia de uma farsa lá em Porto Alegre. Uma farsa em que três cidadãos passaram o dia todo falando sem conseguir apresentar nenhuma prova contra esse cidadão que está aqui. E mesmo assim decidiram manter uma sentença injusta e política daquele Sérgio Moro, xerifinho sem vergonha lá de Curitiba. A rua vai ser nossa. A resposta vai ser na rua. Chega do tempo de obediência. Agora é tempo de ir para cima. Conta com a gente, presidente Lula. Se eles quiserem, se ameaçarem, se pensarem em botar o dedo no senhor para prender, o bicho vai pegar nesse país. E nós vamos para cima. Tamo junto. Nós temos o direito à desobediência civil, nós temos o direito à resistência. E que ninguém tenha dúvida de uma coisa. Se quiserem prender o Lula, terão que prender milhões de militantes por esse Brasil afora. A partir de hoje, nós vamos transformar aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde vivemos, em lugar de resistência, de luta. E não sairemos da rua. Vamos enfrentar essa reforma da Previdência. Vamos fazer o melhor 8 de março que esse país já teve com a participação das nossas mulheres. E vamos continuar com o calendário intenso. Se é para a rua que eles nos chamaram, é para a rua que nós vamos ficar. Vai ter luta! Vai ter muita luta, TRF4! Viva o povo brasileiro! Viva o presidente Lula! Tenho certeza absoluta que só tem um jeito de me tirar da luta desse país. É o dia que eu morrer. E todo mundo sabe que um dia a gente morre. Enquanto esse coração velho bater, enquanto esses olhos enxergar, enquanto essa cabeça pensar, pode ficar certo. Que a luta, as conquistas do povo brasileiro vai continuar. E eu quero dizer para vocês, não desistam nunca. Não me esmoreçam nunca. Não desanimem nunca. Porque eles estão tirando de nós o direito de sermos felizes, o direito de sonhar e o direito de ter esperança. E uma sociedade sem sonho, sem esperança e sem direito não é a sociedade. É uma boiada e nós não somos gado, nós somos seres humanos. Portanto, eu quero avisar a elite brasileira. Esperem! Esperem! Porque nós vamos voltar. E vamos voltar para provar que esse país vai voltar a ser respeitado. Esse país não vai ser dirigido pelo Complexo de Viranata. E esse país vai provar que o povo pobre nunca foi problema. O povo pobre é a solução. Pela liberdade, pela democracia e pelo direito do povo trabalhador. E até a próxima.